Sou esse Lourenço, o brabo do Tik Tok E aí DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje é sexta-feira, tô com o cabelo azul Hoje é sexta-feira, tô com o cabelo azul Brota, brota que hoje vai ter mais não Brota, brota no baile do Taboão Brota, brota que hoje vai ter mais não Brota, brota no baile do Taboão Brota, brota que hoje vai ter mais não Brota, brota que hoje vai ter mais não Brota, brota no baile da 17 Brota, brota no baile da 17 Brota, brota que hoje vai ter mais não Brota, brota que hoje vai ter mais não Brota, brota, hoje tem doze do Singá Tô com o Guida Zé, ó, onde o baile acontece Tô com o Guida Zé, ó, onde o baile acontece Tô com o Guida Zé, ó, onde o baile acontece Tô com o Guida Zé, ó, onde o baile acontece Tô com o Guida Zé, ó, cachorro do man Hoje é sexta-feira, tô com o cabelo azul Hoje é sexta-feira, tô com o Guida Zé, ó, quem o baile acontece Brota, brota que hoje vai ter mais não Brota, brota no baile do Taboão Brota, brota que hoje vai ter mais não Brota, brota no baile do Taboão Brota, brota que hoje vai ter mais não Brota, brota no baile da 17 Brota, brota no baile da 17 Brota, brota que hoje vai ter mais não Brota, brota que hoje vai ter mais não Brota, brota, hoje tem doze do Singá Tô com o Guida Zé, ó, onde o baile acontece Tô com o Guida Zé, ó, onde o baile acontece Tô com o Guida Zé, ó, onde o baile acontece E aí, que o Guida Zé, ó, tá bagabundo mesmo, né, cachorro? Tamo junto, família é nóis